150 pessoas foram presas nesta madrugada na França, no segundo dia de protestos, pela morte de um adolescente de origem africana nos subúrbios de Paris. O policial que atirou no jovem está preso e será investigado por homicídio. Carros e ônibus incendiados pelas ruas de Nanterre, subúrbio no oeste de Paris, a 11 quilômetros do centro da capital francesa. Imagens que se repetem há dois dias em diversos pontos do país. Escolas, delegacias de polícia e sedes de prefeituras também foram atacadas. A revolta começou após a morte de um jovem de 17 anos que teria furado uma blitz de trânsito. Alcançado por dois policiais, o motorista não teria atendido a ordem de desligar o carro e foi atingido por um disparo. Segundo a promotoria, o uso da arma não foi justificado. Por isso, foi pedida a prisão do policial, que vai responder inquérito por homicídio culposo. O caso expõe a realidade dos subúrbios das grandes cidades francesas, onde vivem muitos imigrantes, geralmente vítimas de preconceito e brutalidade policial, segundo grupos de direitos humanos. Em reunião de emergência nesta manhã com ministros e forças policiais, o presidente francês Emmanuel Macron disse que nada justifica a morte de um jovem e pediu protestos pacíficos. A segurança de prédios públicos será reforçada.